Vamos ancorar a paz utilizando a terapia floral e a aromaterapia? A sensação de paz é algo que traz uma leveza muito grande ao nosso espírito, né? E é interessante porque em muitos momentos da nossa vida, a gente se vê envolvido em um conflito, como se fosse um processo de guerra mesmo. Pessoas ou situações onde existem diferentes pontos de vista. Então, o que é importante? Quando a gente ancora a paz, a gente ancora também forças primordiais que vão nos ajudar nesse processo, nesse conflito interno que a gente está sentindo. Nessa... que às vezes causa muita angústia, muita tristeza ou depressão. Então, quando a gente começa a ancorar essa força, a gente começa a afastar toda essa negatividade. Isso é muito interessante. E a essência lírio da paz é exatamente o ancoramento dessa energia do não envolvimento com tudo o que me prejudica. Esse é o propósito da essência floral lírio da paz. A dupla perfeita para o lírio da paz na aromaterapia é o óleo essencial de rosa branca. É incrível como a própria propriedade desse óleo, ela faz ajuda nesse ancoramento da paz. Ela ativa o chakra cardíaco, ela expande a nossa energia, tudo através do aroma. Então, você pode pegar o óleo essencial de rosa branca, pingar uma gota no seu pulso, pingar uma gota aqui no chakra cardíaco e mentalizar o eu sou paz, eu sou paz, eu sou paz. As propriedades do óleo essencial rosa branca no campo emocional atuam na depressão, na ansiedade e também na tensão mental. Então, a associação dessas duas práticas, ela é fantástica para o ancoramento da paz. O floral você pode tanto utilizar da essência estoque concentrada, sete gotas em um pouco de água e tomar, ou duas gotas em um pouco de água e tomar, isso veja o que a tua intuição fala, dependendo do tamanho do seu problema ou conflito interno, né, para o ancoramento desse processo. Ou se você sentir necessidade, você pode mandar manipular em uma farmácia homeopática e você pode tomar quatro gotas de hora em hora por uns três dias para conseguir ancorar e entrar nessa maravilhosa vibração da paz. Fiquemos em paz. Gratidão.